Música Concessionária não pode reter o veículo por falta de pagamento de conserto. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. É mais comum do que se pensa. O credor retém um objeto ou bem até que o devedor pague o que deve. Mas, de acordo com o Código Civil, a retenção de bens como forma de garantia de pagamento não é permitida. A prestação de serviço é regida pelo Código Civil e, em alguns casos, pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes dois diplomas, não existe a previsão de que o prestador de serviço, em havendo falta de pagamento pelo tomador de serviço, ele venha a reter ou ele venha a poder reter o bem consertado pela falta de pagamento. O Código Civil só tem uma hipótese, em que ele previu que é a retenção das bagagens ou dos bens pessoais de quem está hospedado em um hotel e não pagou a diária. É a única previsão legal que nós temos. No Espírito Santo, uma concessionária manteve um carro retido até que a proprietária pagasse pelos serviços realizados. De acordo com o processo, a dívida não foi quitada por causa de uma divergência. Enquanto a dona do carro alegava que o serviço estava incluso na cobertura da garantia, a concessionária concluiu que o defeito ocorreu pelo uso de combustível de baixa qualidade e, por isso, cobrou pelos serviços prestados. A briga foi parar na Justiça. Em primeira instância, a retenção do carro foi reconhecida pelo juiz como legítima, já que o serviço prestado não foi quitado. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, que reconheceu a reintegração de posse. A concessionária recorreu ao STJ. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, manteve a decisão de segunda instância. Ele explicou que a concessionária não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação de ter realizado benfeitoria no veículo. Se a concessionária quer se precaver quanto falta de pagamento, ela tem que buscar outras garantias que os meios de pagamento oferecem. É o caso de um dia exigir um eventual aval, exigir um cheque, um pagamento antecipado. Agora, ficar com a retenção do veículo para si até que haja o pagamento é uma cláusula abusiva e ela não é admitida no nosso sistema jurídico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti